Olá, gente! Estamos aqui com a última semana de novembro, de 27 de outubro a 2 de novembro. Vamos ver o que o céu nos conta sobre essa semana. O mês de novembro abre com a lua nova no signo de escorpião, a 9 graus de escorpião, já no dia 1º, logo no dia 1º de novembro, hora de replantar o que não foi aproveitado e que quase foi parar no lixo. Reaposte no que não vingou. Agora, plante como se fossem sementes novas e não café requentado. Esqueça o que aconteceu e comece ou recomece do zero. Mercúrio, o mensageiro celeste, é mais uma vez quem mais opera durante a semana. Conversa com quase todo o corpo celeste. Com Urano, o Papa é elétrico. Com Netuno, apaziguador. Com Marte, decisivo. E com Plutão, revelador. Vamos ver que mensagem os deuses encarregaram Mercúrio de nos transmitir. Vamos aos destaques aqui da semana. Todo mundo já está curioso, perguntando como é que vai ser o ano 2025. Será que vai ser um ano melhor? Vai ser um ano difícil? 2025 está um ano muito especial. Um dos motivos disso é porque nós temos uma conjunção Saturno-Netuno entrando a zero grau de áries poderosíssima. Vocês querem saber o que os astros dizem sobre 2025? Eu vou fazer um spoilerzinho desses principais movimentos planetários do ano 2025 numa live na segunda-feira, dia 4 de novembro, às 18h30, com uma convidada muito especial, Marcia Fervienza. Nós duas vamos conversar um pouco sobre esse ano de 2025 muito especial. Vocês vão descobrir porquê. Vejam aqui na legenda do vídeo mais informações sobre essa live do dia 4 de novembro. Nós temos um encontro marcado. Até lá. Nesse dia da live, nós vamos fazer também um lançamento online, ao vivo, do Livro da Lua 2025, que já saiu. Dá uma olhada aqui no cenário do nosso céu da semana, que a gente tem aqui de fundo o Livro da Lua. Lembrando também que no Livro da Lua 2025, um dos conteúdos bacanas do livro é que a gente também descreve o céu de 2025. Então você também já pode ficar sabendo como é que o ano que vem se mostra. O que os astros dizem sobre 2025, aqui está tudo escrito no Livro da Lua 2025. Escrito nas estrelas e escrito no livro. Você já pode adquirir o seu e durante a live você pode adquirir o seu que vai autografado.